Salve galera, eu sou o Elton Morelli e este é o canal Métrico Investidor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like, o seu comentário, ativa aí no sininho as notificações para o YouTube recomendar o meu vídeo para você toda vez que eu postar aqui um novo vídeo no canal. Estava meio sumido daqui, né? Mas agora o planejamento é postar um vídeo por dia. Eu já separei muito conteúdo legal para vocês, conteúdo gratuito, beleza? E neste vídeo eu venho trazer para vocês, compartilhar com você um indicador muito top. É o novo indicador da iQ Option desenvolvido pelo Janderson Rocha. Um abraço aí para o Janderson que nos autorizou, nós pedimos a autorização dele para criar esse vídeo, compartilhar aí o indicador. Muito obrigado Janderson pela autorização e pela permissão de compartilhar esse script maravilhoso aí com a galera. Gente, esse script funciona para M5, já testei para M1 também. Funcionou legal. Para M5 a assertividade é melhor, beleza? Ele é um indicador que funciona direto na iQ Option. Ele funciona para a retração ali de M5 e para a próxima vela também. Como eu disse, também funciona para M1, mas para M5 a assertividade é surreal. Eu vou para a tela do meu computador. Aqui na descrição tem um link para você baixar o script. Ele é um código que você coloca lá na iQ Option. Não tem problema, não tem perigo. É uma função da corretora adicionar os scripts lá de indicadores, beleza? E ele funciona como um indicador, como se fosse lá no MetaTrader, entretanto direto na iQ Option ali no gráfico da corretora. Vou para a tela do meu computador. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não conhece. O meu curso 100% gratuito está aqui no YouTube totalmente grátis. Te ensinando a criar sinais para M1, M5 ou M15. Utilizando o meu sistema Profit Catalog, um gerador de sinais gratuito. Está aparecendo aí para você agora aí no card. É só clicar e aprender aí como criar sinais totalmente grátis com uma assertividade surreal também, beleza? Galera, estou indo para a tela do meu computador e vamos nessa. Então, galera, se você ainda não sabe como instalar os indicadores aí dentro da iQ Option, eu vou mostrar para vocês aqui agora e compartilhar com vocês esse indicador top de linha aí, beleza? Galera, aí na descrição tem o link para você baixar o indicador. Ele é um arquivo de texto pequenininho, onde você vai copiar o script para instalar aqui na plataforma iQ Option. Na descrição também tem o link do novo gerador de sinais, geradordesinais.com.br, tá? Ontem parou de funcionar aí, nós tivemos que alterar aí a URL do gerador. Então, se você quer aprender a criar sinais M1, M15, M5, está aparecendo aí no card agora o link do curso gratuito aí que eu postei no YouTube ensinando vocês, utilizando um catalogador 100% grátis também, beleza? Gente, é o seguinte, chega de enrolação, você vai receber e você vai baixar esse arquivo aí, tá? Mais uma vez eu quero mandar um salve aí para o Janderson que desenvolveu aí esse script. Então, eu vou vir aqui agora para instalar, galera, é muito simples, ó. Vem aqui ao lado inferior esquerdo da iQ Option, indicadores, tá? Scripts, add new script, né? Adicionar novo script. Então, clica aqui em add new, opa, tá? Clica em add new aí, apaga, tá? Esse, esse, essas informações aqui e cola aqui, beleza? Ó, você vai copiar o script aqui, ó. Ctrl A para selecionar tudo, copiar, tá? Aqui você apaga aquilo que vem aqui, ó, as informações aqui e cola aqui o script. Clica em salvar, ele já vai dar o nome aqui, né? Então, você clica agora sobre o script e clica aqui em adicionar o gráfico. Beleza, gente? Como eu disse aí no começo do vídeo, clica em salvar, tá? Esse script, ele é muito assertivo, ele funciona para M1, para M5 também. Para M5, ele é mais assertivo. Inclusive, eu acho que ele foi criado mesmo para M5, não tenho certeza. Deixa eu abrir aqui a minha canetinha para mostrar para vocês aqui no gráfico, beleza? Gente, o indicador, o que é que ele faz? Ele mostra a seta para vocês ali com a indicação da ordem, tá? Se é venda ou se é compra, beleza? Então, tá aqui, ó. É isso daqui, ó, tá? Esse daqui é a indicação do script, beleza? Gente, o que acontece, ó, esse script, ele vem aqui com quatro indicativos para a gente. Quais são, gente, esses indicativos, tá? Ele vai mostrar o indicativo de venda, né? Ele vai aparecer escrito venda aí para vocês. Ou compra, tá? E ele também vai aparecer aí, gente, compra e venda com RT na frente. Que significa retração, tá? Retração, beleza? Tá meio embolado aí, mas acho que tá dando para vocês entenderem, né? Significa retração, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos observar aqui no gráfico, ó. Aqui o indicador aqui, ele apontou uma venda, né? Aqui na mesma viela fechou venda. A próxima viela também, tá? Lembrando que eu estou aqui no time de M5, beleza? Ó, estou aqui com o time de M5, tá? Vamos continuar acompanhando o gráfico aqui. Para a gente ver. Gente, ele não aparece sinais o tempo todo, tá? Então, aqui, ó, ele deu compra aqui. E a próxima viela também veio com compra, tá? Eu já testei esse indicador e sempre para a próxima viela. Respeitou bastante aqui venda. A próxima também fechou venda, tá? Ó, aqui fechou, né? Compra, a próxima compra. Ó, venda, venda. Aqui, gente, é o seguinte, ó. O que ele deu aqui, ó? Venda RT. Então, provavelmente, qual foi o momento que o script sinalizou isso aqui? Que ele passou essa indicação aqui? Quando a vela estava aqui em cima, tá? Ó, quando essa vela subiu aqui, provavelmente, tá? O indicador deu aqui venda RT, que é venda retração, né? Então, a vela estava mais ou menos como essa vela aqui. Você pegaria uma venda, ela retraiu e fechou num 2G aqui, né? Ela subiu, o indicador deu venda e ela retornou aqui, né? Fez uma retração aí de M5. Esse indicador é para reversão, né? Que é a vela, né? Aqui, no caso, ó, fechou vermelho. A próxima veio verde, né? E para retração, que é quando ela faz isso daqui. Ela deixa esse pavio, né? Ela veio e voltou, né? Então, vamos continuar analisando aqui. Deixa eu abrir mais um gráfico aqui. Deixa eu abrir aqui NZDUSD. Já estamos aqui M5. Vamos mudar aqui para M5. Beleza. Vamos acompanhar, ó. Tivemos aqui, ó, venda. Fechou vermelho, vermelho. Aqui venda. Neste daqui, galera, ó. No caso aqui, se a gente pegasse uma venda para a próxima vela, nós tomaríamos um ós aqui, né? Mas para a mesma vela aqui, ele fechou vermelho. Beleza? Vamos lá. Ó, aqui nós temos compra. Fechou verde. A próxima verde. Aqui na mesma vela, fechou vermelha. Aqui teve uma retração, mas a próxima fechou verde. Então, assim, gente. Como eu disse, eu testei ele sempre para a próxima vela. Funcionou legal, tá? É bom sempre analisar aí o gráfico passado, né? Como que foi, tá? Tá vendo aqui? Nós temos aqui mais uma venda retração, né? RT. Tá, então, gente. O indicador é esse daí, tá? Estive conversando com o Janderson ontem no WhatsApp. Ele me passou o operacional lá. Ele disse que utiliza a banda de bolling. Eu até deixei ela salvo aqui. Com desvio 10, né? Não, período 10 e desvio 2, tá? Para fazer confluência. Então, utilize aí o indicador que vocês gostam. Então, espero que vocês tenham gostado aí do indicador. Beleza? Deixe o seu like, o seu comentário, a sua inscrição. Testem bastante aí na conta demo antes. Antes de entrar com a operação de vocês aí, beleza? Gente, eu não vou testar operando aqui agora, porque o horário é um horário bem ruim. Já são as 15 horas da tarde, tá? O gráfico, né? Tá até bonito aqui. Mas hoje eu já bati o meu operacional. Já alcancei aquilo que eu busco todos os dias aí. Por isso, eu não vou aí operar, beleza? Mas eu recomendo que vocês testem bastante aí na conta demo. Antes de sair usando o indicador aí, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.